E acabou 0 a 0, Palmeirinhas versus a equipe do São Caetano, mais uma disputa por penalidades. Primeira quadrança do Palmeirinhas, deu e um gol. Mais um pênalti para o São Caetano, mais um pênalti para o São Caetano, mais uma disputa por penalidades. O Palmeirinhas venceu por 3 a 1 no pênalti e está na próxima fase.